Bora para a nossa análise sem spoilers do filme A Jaula. Bom, e esse filme que ele é distribuído pela Disney e pela 20th Century Studios Brasil e estreia agora dia 17 de fevereiro nos cinemas brasileiros. E a gente queria agradecer demais o convite que a gente recebeu para assistir esse filme antes do lançamento e fazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, galera, e antes de começar a nossa análise aqui, já se inscreve aí no canal e se inscreve em todas as redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do Bulldog Nerd. Já vamos dar um like aqui nesse vídeo e se tornar membro do canal e vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, vamos falar então sobre esse filme aqui que já está dando o que falar, que é um thriller brasileiro, A Jaula, que é baseado... Ele é um remake, na verdade, num filme argentino 4x4 e aqui a gente acompanha a história do Djalma, que é um cara que vai roubar um carro ali. Ele entra no carro, só que ele acaba ficando preso dentro desse carro. E a armadilha aqui é feita por um médico rico que está full pistola porque ele já foi assaltado um monte de vezes. E no filme aqui a gente vai acompanhar como que o Djalma vai fazer para sair dessa situação. E a premissa aqui do filme já é interessante, já achei diferente, assim, daquilo que a gente está acostumado a ver no cinema brasileiro mais comercial. É, o roteiro aqui foca bastante naquele desespero, na intensidade do Djalma ali, né? No nervosismo dele de tentar sair daquela situação. Foca mais nisso, nessa tensão constante do que realmente desenvolver o background dos personagens. É, a gente sabe pouco ali do Djalma e a gente também só sabe superficialmente sobre o médico. É, esse é aquele tipo de filme que se passa todo num mesmo cenário. Eu confesso para vocês que eu gosto bastante desse tipo de filme, assim, que se passa todo num mesmo ambiente, assim. Mas, para ser um filme, assim, de mais de uma hora e meia, a gente sempre espera mais do que só aquela preparação para uma tensão crescente, né? É, aqui acho que precisava mais, assim, acho que o que ficou faltando são diálogos mais profundos aqui entre o sequestrador e o sequestrado, para a gente saber mais o background de cada um e as intenções de cada um. Acho que esse filme deixaria o filme mais rico. Acho que isso faltou. É, a gente entende bastante a intenção do roteiro aqui de preparar o porquê desse filme, quais os assuntos são levantados aqui. Mas eu acho que se a gente aprofundasse um pouco mais os personagens, se a gente soubesse um pouco mais das motivações de cada um, além do que a gente já sabe aqui no filme, eu acho que seria um pouco mais impactante. Tem uma crítica social forte aqui no filme, fala bastante ali sobre essa classe média ali, autodenominada ali, de cidadãos de bem, que acho que estão bem presentes aqui nesse filme. É, aquele grupo, assim, que em nome dos valores, da moral da família brasileira, age da maneira que acha que é superior à outra classe da sociedade, mas é uma crítica a essa classe hipócrita que, na verdade, age com crueldade, humilha outras pessoas, então o filme tem bastante essa crítica. Mas mesmo tendo essa crítica ali, e eu acho que é uma discussão interessante, eu acho que ela foi abordada de uma maneira um pouco rasa, assim, com alguns diálogos mais estereotipados. A própria jornalista ali do filme, ela traz isso com umas falas um pouco bobas. É, agora a estrutura do filme é montada de maneira que a gente tem uma tensão crescente, é uma fórmula que a gente já conhece, né, eu gosto bastante, mas a gente sabe mais ou menos pro caminho que o filme tá indo. É incrível como a gente vai, assim, realmente absorvendo todo aquele desespero do personagem, a gente sente fome, sente sede e frio e calor, tudo junto, aquele desespero dele. É, dá aquela sensação quando a gente sai da sala de cinema, que a gente passou por tudo aquilo com o Djalma, então a gente sai meio que exausto do filme. E o filme foca bastante aqui no drama psicológico aqui do Djalma, no desespero dele, na situação toda ali que ele tá passando, nesses picos ali, né, de ações erradas e tudo que ele tem, então a gente fica bem colado nessa parte, que é um ponto alto do filme. É, a gente fica sem respirar em alguns momentos, mas eu confesso pra vocês que em determinado ponto ali do segundo ato, é uma fórmula que ela se repete por tantas vezes ao longo desse segundo ato, assim, que em alguns momentos ela pode se tornar um pouco repetitiva. O John Weiner, que o diretor, ele acabou optando por deixar ali algumas cenas de nudez, de palavrões, de violência, que deixa um filme com uma pegada adulta. É, e o protagonista aqui, que é o Shai Suede, nesse filme pra esse papel ele tá muito bem, né, porque ele tem ali momentos de tensão, de nervosismo, ele tem vários picos ali de diferentes emoções no filme, eu acho que ele entrega bem o papel que ele tem aqui. E o Alexandre Nero, acho que traz o personagem ali bem fora da casinha, a gente vê que ele tá bem instável, então em alguns momentos tá bem sinistro, em outros diálogos eu achei um pouquinho mais artificial, mas de maneira geral eu gostei bastante. É, é um filme bom, a gente tinha uma expectativa que fosse algo, assim, entre uma crítica social e uma pegada mais Jogos Mortais, é um filme que não vai nem pra um lado nem pro outro, ele vai pelo meio termo, assim, traz uma discussão interessante sobre conflito social, sobre desigualdade social, mas que em alguns momentos poderia ser um pouco mais intenso, né. Ainda assim é um bom filme pra quem gosta de uma pegada de suspense, de um thriller, assim, sendo uma produção nacional, então fica aqui a nossa dica do filme A Jaula. E a nossa nota pra esse filme é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!